No canal aberto desta terça-feira vamos falar sobre implante dentário. No quadro nutrição, os mitos e as verdades sobre as barras de cereais. Fique por dentro dos fatos do dia na capital, no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde. Tchau.